Hoje eu vou mostrar pra vocês como criar essa tela home com o tema do Halloween, né? Tá chegando aí o Halloween. E também esse efeito, tem relógio aqui, ó, em profundidade. Tanto na tela home, quanto na tela de bloqueio também. Muito top. Lembrando que dá pra você fazer isso aqui em qualquer smartphone com Android. E aí, gente? Seja bem-vindos aqui no nosso canal, né? O Halloween tá chegando por aí. Então eu resolvi trazer pra vocês essa personalização. A gente vai trocar a nossa home e também a tela de bloqueio. Mas eu quero pedir pra você deixar aquele like, o joinha, porque o YouTube... Eu sempre falo isso aqui, eu preciso da ajuda de vocês. Porque o YouTube não está entregando nossos vídeos por falta de like. E até mesmo o comentário ajuda muito, gente. É rapidinho, não custa nada. Deixa o like aí pra gente pra ajudar. Inscreve aqui no canal, porque aqui sempre, sempre rola novidades. Então vamos lá. Então pra gente fazer esse processo aqui, que é bem simples. Vocês vão ver aí que é bem simples e rápido de fazer. Você precisa primeiro limpar a sua home, igual a mim assim, gente, ó. É tirar aqui os widgets que tem aqui na tela. É só você clicar, segurar e remover. Eu tirei todos aqui, deixei só os aplicativos. Pra gente dar destaque ao nosso papel de parede. E aqui, ó. Também na tela de bloqueio, a gente precisa limpar ela. Tirar essa informação aqui do relógio. Aqui no caso da Samsung, é só você clicar na tela e segurar. Você vai desbloquear. E você vai ter acesso à configuração do relógio. Você vai clicar aqui no relógio. Ele vai abrir essas opções. Você vai descer aqui tudo, ó. E vai clicar aqui nesse reloginho aqui embaixo, ó. Clicou no reloginho. Clicou aqui no mais. Ele vai adicionar essas opções. Você precisa clicar na lixeira. Ele vai apagar tudo. Você vai clicar no mais. E vai clicar em texto. A gente vai colocar um texto aqui. Qualquer, no caso. A gente vai colocar um ponto, né. A gente não quer informação na tela. Então, só um pontinho aqui. Pra aparecer aqui a opção de salvar. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Vou clicar aqui nesse que eu acabei de criar. E vou clicar aqui no Vzinho pra poder aplicar. Então, eu apliquei ali, ó. Vocês estão vendo que não tem informação nenhuma. Então, é só eu concluí. Pronto. Já concluí aqui a tela de bloqueio. Só ficou informações das notificações. Isso aí não tem problema, não. Pode deixar as informações da notificação. O importante mesmo é tirar aqui o relógio. Por quê? O nosso, a nossa tela de bloqueio já vai vir com o relógio. Feito esse processo. Que é bem simples, né. Você viu aí que é bem simples. Agora, a gente vai pro passo dois. O passo dois, a gente vai baixar o aplicativo. Eu tenho ele aqui, ó. Junto com meus outros aplicativos de wallpaper. Que é exatamente esse aqui, ó. Eu não vou arriscar falar o nome dele. Mas eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês fazerem o download. Que é esse aplicativo aqui. Já trouxe ele aqui no canal recente. Tem um app muito interessante. Então, é esse aqui, ó. Vai clicar nele. Quando você vai clicar nele pela primeira vez. Você precisa dar as permissões que ele pede. Deu a permissão? Bacana. Vai clicar aqui, então, no mais. Vai selecionar aqui o papel de parede. Esse papel de parede aqui. Que eu vou deixar pra vocês aí também. Pra download, tá. Esse papel aqui. E aqui, ó. Já aparece o relógio. Você vai ampliar esse relógio. E automaticamente ele vai ficar ali, ó. Já com efeito e profundidade. Então, você pode colocar onde você quiser. Ó. Olha só. É só dar o zoom aqui. E colocar ele onde você quiser. Eu vou deixar ele nessa posição. Acho que já tá de bom tamanho assim. Você também pode dar o zoom no papel de parede, ó. Se clicar aqui no papel de parede, na imagem, você consegue dar o zoom. Olha só que legal, gente. Isso aqui é muito mágico, né? Porque é um papel de parede só. Só que ele te dá essa possibilidade de ajustar a imagem que vai ficar por cima. Muito legal esse aplicativo. Aqui eu vou arrastar um pouquinho mais pra cima. Pra ele ficar aqui mais perto, né? Da câmera. E olha só. A cor que você pode trocar, né? Você pode mexer na cor. Só clicar nele aqui, ó. Clicar aqui na opção de cor. Clica aqui em cima. E coloca aqui, ó. Marca aqui o branco. Ou preto. No caso, é o preto, né? New color. Vou deixar preto aqui. E vocês viram aqui que tem várias opções de configuração, ó. Várias opções de configuração. Só que algumas dessas configurações aqui, como por exemplo, trocando a fonte, você precisa pagar o aplicativo. Mas se você não quiser pagar, quiser usar a versão gratuita, você só pode usar a fonte padrão. Mas tem várias outras opções aqui de fonte. Vou até clicar numa aqui pra mostrar pra vocês. Olha só essa. Essa outra opção aqui. Olha, esse aqui é top, hein? Mas não dá pra usar gratuito, né? Você precisa pagar. Só dá pra usar aqui a versão padrão gratuito. Lembrando que aqui em cima, ó, tem a opção 12 e 24, tá, gente? Escolhe aqui a opção de 24 horas. Vai ficar certinho ali. E fez a configuração aqui. Olha, a nossa tela aqui já tá pronta, gente, ó. É só clicar aqui, ó, em aplicar. Clicando aqui, ó, ele vai te levar pra você comprar a versão, ó. Eu ainda não comprei, gente, porque eu não entendi essas opções aqui ainda. O valor muito alto aqui, né? Olha só, 109, tá? O valor muito alto. Então, eu não entendi essa questão de preço aqui. Vários tipos de preço. Por isso que eu tô usando a versão gratuita, né? Vou clicar aqui, então, em free, que é a versão gratuita. Clica de novo até aparecer isso aqui, ó. Apareceu essa mensagem. Você aguarda um pouquinho que vai aparecer a opção de aplicar. Apareceu que é a opção de aplicar. Eu só venho aqui, ó. Defini com o clã de fundo, ó. Tela inicial e tela de bloqueio. Tela inicial e tela de bloqueio. Feito isso, ele já aplicou aqui, então, na nossa tela home, né? Já aplicou aqui na home, com elógio de efeito de profundidade. E também a nossa tela de bloqueio. Olha só a tela de bloqueio, gente. Sensacional. É papel de parede de altíssima qualidade. Tem que ser, né? Olha só. Show de bola. Viu como foi fácil? Dá pra fazer isso, gente, em qualquer papel de parede, tá? Em qualquer papel de parede, qualquer personagem. É o mesmo passo. Você escolhe papel de parede e automaticamente ele vai te dar a opção de ajustar o relógio atrás da imagem. Eu falei isso no vídeo onde eu mostrei esse aplicativo aqui, né? Dá pra você colocar qualquer papel de parede. Eu vou deixar pra vocês o link do aplicativo, vou deixar o papel de parede também pra vocês fazerem o mesmo processo. O que vocês acharam? Gostou, gente? Então, deixa o like. Deixa o like pra fortalecer. Não esquece, gente. Não esquece o like. Ajuda, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada.